Já põe a mão pra frente, põe a mão pra cima, os dois, os dois, mão pra cima, vamo, vamo, mão pra cima. Boa, Coringa, cê foda, Coringa, cê foda, cara. Detrás do presídio, pela montanha. Passa por mim ela. Quebra ela, que ela viu todo mundo. Ó, a viatura da Cori tá em cima da montanha que vocês romparam, tá ligado? Provavelmente ele não deu o tiro, alguém deu o tiro. Matei um aqui. Ele tá bem em cima da montanha. Matei um aqui. De que R$? Cês tão, fala pra mim. Jinsinho, eu não faço ideia de onde tá... Onde cês tão, madrô? Atualiza. Acho que é o banheiro. Já põe a mão pra frente, põe a mão pra cima, os dois, os dois. Mão pra cima, vamo, vamo. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Mão pra cima. Mão pra cima, irmão. Mão pra cima, eu vou atirar. Manda o cara. Eu te ligo, cara. Eu tenho que resolver o problema, porra. Manda ele colocar a mão pra cima lá. Tô indo, tô indo. É você, coronel. Porra, não sabia que era você. Eu tô com o coronel aqui. Tô saindo com o coronel. Tu tá saindo da viatura... Cadê a mão que tá chegando? Não se faz ideia, vem. A viatura da Cori saiu de trás, tá? De onde você veio. Sim, meu, não faz diferença, vem pra cá. Frente do presídio. Frente do presídio. Frente do presídio. Quem é você que tá aqui correndo de excesso? Chegando. Eu, 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 eu. Vem, entra todo mundo aqui. Nem tenta porra nenhuma, só entra. Essa tu chegou com uma van. Chegou na barca, chegou na barca aqui atrás. Entra, 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 entra. Entra, levanta a mão. Vai, vai, vai. Sem gracinha, só vem. Para de tentar apontar, mas caralho. Vem aqui, porra. Vai tentar ser aí de novo, mano. Guarda o fuzil, cara. Primeira vez já, viado. Tá vendo que o cara tá rendido? Guarda o fuzil, cara. Tá, fechou. Guarda o fuzil, cara. Tá rendido, cara. Só o básico, manhequinho. Você vai sair por onde? Grilo, grilo. Dentro da cabine. Dentro da cabine. Dentro da cabine. Tô chegando por trás. Tá eu e minha irmã aqui chegando. É pra entrar no presídio? Vem, pode vir em geral. Pode vir em geral aqui, cara. Eu tô na frente do presídio com o coronel. O que basta da história e tá lá? Na frente. Sim, porra. Tô na frente, na frente. Na frente, na entrada, na frente. Nós tá indo, nós tá indo. Relaxa. Cadê você, putinho? Na frente do presídio, amor. Dá a volta em tudo. Volta, amor. Volta. Vem, 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 vem. Todo mundo rendido. Rende todo mundo. Boa aí. Tira a mão da mão todo mundo. Tem como pedir pra... Tem como pedir... Coronel, coisa simples. Ô, patrão, atualizei. Pessoal sai, a gente vai embora. Nada com vocês. Aqui, chegamos, chegamos. Padrãozinho de sempre. Vou entrar pela frente, mas acho que vai dar ruim. Não, não precisa algemar. Relaxa, segura, segura. Não, não precisa. Tá me ouvindo, Coronel? Tô ouvindo, tô ouvindo. Você pode passar a rádio, avisa pra soltar todo mundo lá. A gente só rala, mano, o papo. Tá bom, guarde só. A gente só rala? Maravilha. Hein? Entra no carro aí, entra no carro aí. Qual carro, visão? É, acusou dele. Amarboa no shot. Aí, boa. Vocês estão em muita gente, mano. Eu vou cair, cara. Eu tô com o pio. E entrar na cela? Eu vou cair. E entrar na cela? Peraí, deixa eu abrir a cela aqui. Entra aí. E aí, cara? Cara, Flávio. Pode mandar ele aqui pra última. Tem espaço lá na última. Vem pra cá. Eu vou cair, parceiro. Vem pra cá, cara. Então vem pra cá, então vem pra cá. Tá estressadinho, hein? Entra aí. Entra aí. Você toma água, parceiro. Entra aí. Boca verde. Eu vou te pegar, viu? Entra na cela. Qual o seu nome? Só com a boca verde. Entra na cela. Qual o seu nome? Entra na porra da cela. Atira, vai. Atira. Entra na porra da cela. Atira aqui. Vai. Entra na porra da cela. Quem quer aqui na voice? Quem é o bandido aqui na voice? Quem é você? Sabrina, né? Caioba. Quem é que eu te pego pelo braço ou você vai entrar lá na cela? Entra na cela. Vou botar dentro dessa cela. Vou te macetar. Vai pro fundo da cela, pô. Gente, lê-se, meu querido. Não tem ninguém aqui comigo, não. Só fica sozinho, só. Vai pro fundo da cela. Eu tenho uma doença contagiosa. Não, não. Vai pro fundo da cela. Pode ter ninguém aqui, cara. Você não tá entendendo. Vai pro fundo da cela. Deixa ele entrar aí, mano. Que isso, cara. O cara vai se contaminar comigo aí, cara. Esse cara não vai ver a luz do dia. Olha aqui só. Vem cá. Vou pegar ele, velho. O cara entrou com droga dentro da prisão, tá, pai? Eu vou pegar ele, pô. Ele pode fazer um incêndio nessa cadeia. Olha aqui, ó. Não, não, não. Nossa, eu vou pegar muito ele. Não. Ele não fez isso, velho. Tu não poderia ver. Tu poderia me prender direto, né? Ele tá dando atitude. Sim, eu vou limpar. Se tu quiser, tu me contrata pra limpar tua casa também, que eu limpo. Eita, ele sumiu. Eita. Eita, não. Subiu do lado. Cadê ele? Aqui tá aparecendo. Aí, agora eu tô. Ô, sua polícia, eu preciso tomar água, cara. Não, cara. Eu preciso tomar água aqui, ó. Tá aqui na esquerda. Moça, pode me ajudar, por favor, moça? É, é isso aí. E tem um cara junto com a... Não, é embaixo, eu acho. É embaixo de mim. O foda é que os PM que zoa é tipo aquele cara ali, velho. Tem uns que é muito de boa. Aquele ali que deve meter a bala e fazer a bagunça, entendeu? Meu amigo, pode desalgemar pra eu tomar uma água, ó. Eu vou cair, cara. Última cela aqui. Foda que essa voz não tem potência, velho. Amigo, eu vou cair, cara. Tá diminuindo. Foi aí, mano. Só tomar uma água, parceiro. Vira a arma em mim. Sim. Eu vou cair aí, cara. Esse aqui? Isso. Vai lá pra parede. Tem água aí, tem água? Vai lá pra parede. Tá sem? Sim. Eu vou pegar essas coisas aqui, viu, pai? Beleza. Só vai aí, cara. Tô caindo. Tá quase. Fica tranquilo. Mira a arma em mim aí, me dá uma água, por favor. Ele tá revistando lá, cara. Nossa. Quero incomodar ele lá, não? Tá mirando no meu boga, cara. Que isso? Põe ela mirando na minha cabeça, mas não no meu boga, cara. Que isso? Não, cara. Tá mirando no meu boga, cara. Você tá olhando na minha bunda. Não. Você tá olhando na minha bunda, cara. Não, cara. Não ficou manjando bunda, não. Ele pegou as armas todas, pô. Que isso, cara. Eu ia tentar pegar uma, cara. Eu ia tentar usar uma arma, pô. Uma arminha só, cara. O que foi? Boa. O cara tá olhando na minha bunda ali, cara. Não tô gostando de nada. Jumbo não perturba aqui, ó. Bro, tem que... Eu ia tomar... Se ele largasse uma faca aqui, cara, eu ia botar pra fuder, velho. Eu ia causar aqui. Nossa, que vontade de pegar, cara. A hora que eu pegar aquele polícia, cara. Mas eu vou escorrer aqui, ó. Ai, caramba. Vocês estão no ódio aí, né, chat? Hahaha. Ai. Vai, Didi, tá liberado. Fogado ou não é, cara? Vai lá, pai. Vai, Didi. Cadê esses dois? Tira a minha algema aí, cara. Tira a algema aí. O coronel mandou tirar vocês daqui, beleza? Falou pra vocês aí. Com a boca, caralho. Pode ir embora. E se eu falar o que eu sei... Eu te mato na hora que eu sair dessa cela aqui. Por quê? Pra nós trabalhar, pô? Pega, 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 pega. O que que tá acontecendo? Como assim? Como assim, gente? O que que tá acontecendo lá fora? Tá louco, tá louco. O coronel tem serviço de inteligência. Isso! Vou passar um pegue aqui. Ah, olha o pau, cara. Eita. Que pau, mano. Caralho, mataram aqui, ó. Lili cantou, cara. Ih, matou o cara aí. É verdade. Vai me dar o bagulho aí ou não? Porra, liberdade, cara. Ai, para. Eu vou cair. Por quê, gente? O que que aconteceu, cara? É aqui, para aí, para aí. O que que tem? Rala, rala. Vamos, o Paulo tá caído aqui. Vamos, bora. O que que aconteceu, rapaziada? Não dá pra sair por aqui. Tá aqui, não, não. Tá fechadaço ali, ó. Não dá pra sair de carro. Tem carro na porta ali. Vai lá, vai lá. Tem vários carros ali na porta. Vem cá, vem cá. Que tal gemada, não? Se não, não dá. Tô não, tô não. Tô de boa. Só tira a mão, tira a mão, tira a arma da mão. Ah, o que que é isso? Cadê o Gago? O que que é isso? Toma, caramba. Quem que fez essa boa? É o Gagol. Quem que tá aí? Quem disse que era o Fih, cara? É isso? O que que tá rolando? O que que tá rolando? Cheguei, cheguei. O que que tá rolando? Vou desliberar o chat. Coringa? Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele tá comigo, ele tá comigo. Ih, ih, ih. Quem tá no carro aqui? Tô menando. Vamos socorrer a majestade aqui rapidão. Passar a adrenalina dele. Deixa eu ver. Já vem, tá? Rapidão. Eu tenho a adrenalina pra agora. Eu tenho a adrenalina. Calma aí, calma aí, pai. Calma aí, rapaz. Deixa eu socorrer o cara aí. Boa, Coringa. Você é foda, Coringa. Você é foda, cara. Calma aí, calma aí. Agora que eu quero pegar, cara, aquele cara da polícia, aquele cara do exército, velho. Mas eu vou torar bala na cara dele. Eu vou torar bala na cara dele. Vocês me aguardem, gente. Ó, vou te guiar. Vocês tá achando que é o fim, cara? Vocês tá achando que é o fim? Aqui não tem desaforo, não. É, tá aqui. Tu vai virar esquerda aqui. Agora ele vai virar esquerda. Eu tô achando que ia entender por que eu morri, cara. Direito. Esquerda ou direita? Direito. Por que o boneco morreu? Podia ter saído falando, né, cara? Eu morri, morri de um jeito... Nada a ver com aquela morte ali, né? Acho que o jogo é meio... O jogo é meio maluco, tem hora, cara. Nada a ver morrer daquele jeito ali, velho. É isso, cara. É um salvo o outro. A hora que dá merda, o outro aparece. Legal isso daí, ó. Nossa, eu queria ter saído provocando ainda, mas eu não tava... Caí aqui, caí igual cocô. Queria ter saído provocando. Vamos pegar o adrenalina aqui, gente, pra mim. Boa caramba. É isso daí, ó. Coringa mitou, pô. Coringa salvo todo mundo. Coringa deve ter pegado, rendido tudo lá. Tá todo mundo fora? A minha barriga, né? Tô nada. Eu já tô com... Boa, já vou me levantar, já vou me levantar. Cara, como eu morri numa cadeira de presídio, cara? Aí, pronto. Só vê o Paulo aqui já, rapaziada. Tá tranquilo, velho. Ah tá, só que ele foi. Boa, boa, cara. Boa. O que aconteceu lá, cara? Meu Deus, eu tropecei numa cadeira. Teve uma rebelião, quase que eu solto... Liberaram nós? Qual que foi a boa, cara? Explica. Então, o Coringa, tipo, rendeu os policiais, tá ligado? Aham. Quer no P1? Pode ir, pode ir. Vamos lá pegar o Bagó, eu vou pegar o Bagó. O Bagó morreu também? Não, ele... O cachorro pegou a perna dele ali. Tem gente de lá dentro ainda, nossa. Vocês é foda, gente! Vocês é foda! Tá na frente do presídio aqui, ó. Aê, sim. Tá lá dentro, o policial lá. Quer esperar ele? Tem, tem, tem... Cara, vem pra cá. Cara, bora. Rapaziada, saiam dos carros, vamos meter o pé. Oxe! Ele falou pra sair, a brincadeira bugou. O que é isso, cara? O que é que eu algema, o resto da galera aí... Algema, que não, galera. Vai, vai, vai. Algema, todo mundo, menos o coronel. Tô emocionado. Sai da torreta, quem tá na torreta. Vambora. Algema, esses caras... Ô, Coringa, você vai sair daí, cara? Você vai falar alguma coisa? Vai matar alguém? Coringa, não vai algemar todo mundo, menos o coronel? Ô, tu tem o número do Bagual aí, tenta ligar pra ele. Atualiza aí, Coringa, o que que aconteceu, cara? Já atualiza, a gente tá saindo daqui. Não é pra voltar pro presídio, não? Cadê a Meca, cadê a Meca? Cadê a Meca? Não é pra voltar no presídio, não? Cadê a Meca? Tá, vai ver o Paulo aí já. É lá dentro, ninguém primeiro. Eu tava lá dentro. Ainda bem. Ainda bem. Tem o que eu te falou. Ei, gente, pode voltar no presídio ou sair daí? Cadê ele? Vem. A gente tá saindo daqui, o Paulo. Calma aí, a gente tá saindo ainda. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu preciso que alguém pegue a gente aqui. Carona, carona. Carona aqui, carona aqui. Tá perto, tá perto. Tá perto, tá perto. Relaxa, cara. Quando a vingança é que é um prato frio de se comer. Aqui, tá perto aqui, na saída do presídio. A Meca ficou lá dentro. Ó, tô de... Tem uma vaga aqui, entrei. Tem mais uma vaga aqui na mala. Tá louco. Na mala, entrei. Que aquilo, que eu, que eu? Bora, bora, bora. Arroleta, todo mundo, geral. Fala o seguinte, vocês caíram. E aí, eu invadi o presídio. Aí tinha um cara na torreza, eu matei. E rendi o coronel. E aí, troquei por vocês, pela saída de todo mundo, entendeu? Você pegou logo o coronel, cara? Peguei o coronel. Só que não ia dar pra sair com ele, tá ligado? Não ia dar pra sair com ele. Não tem como, não tem muita polícia. Não tem como, não tem como. Mandou muito, coriga. Mandou muito, cara. Você simplesmente salvou todo o plano. Tinha um cara do exército, cara. Mas tão forgado, mas tão forgado ali, cara. Que eu vou pegar no pescoço dele, mas eu vou torcer. Aí, eu vou tentar entrar no meu povo lá, ver sem polícia, hein, mano. Então, vou mudar a rádio aqui. Agradece. Pera aí, antes de tudo, cara. Tá todo mundo quebrado agora, né? Tudo fodido, mano. Tu é f***. Isso daí vai ter volta, cara. É, já a última vez que a gente passou lá, a gente tava cheio de gente e a gente foi pro exército lá ainda. Aí, mataram um loco sempre com polícia na favela ainda, mano. Tem? Tem uma arma aí, mano. Sobrando ou fala? Vai emprestar aí? Cara, tem arma quebrada agora, mas vamos ter que recapitular aí pra quem vai ficar com arma. Então, que eu vou entrar na rádio da favela que a gente vai ter uma favela de grota agora, agora. Ninguém tem arma não, meu doido. Meu Deus, tá mandando suco. O L do exército tá em cima da grota. Se precisarem, cara, eu entrego. Vamos lá. Rapaz, deu bom, viu? Tem exército lá e tudo. Só me empresta como que eu venho. Os coringa tá no carro? Tô no carro. Sabe, cara, tem um barulho de exército cheio de PM, mano. Nós vai chegar lá, matar, os caras do parecido vão chegar e o sanduíche a nóis f***u, mano. Tá ligado? Cadê? O que a gente faz agora? Não sei. É, cara, de um roubo de várias armas, vamos ficando todo mundo sem isso. Parece que tá chegando na favela, mano. Parece que tá chegando na favela aqui. Cuidado aí. Aí, ó, os caras estão indo já. Pega o pior aqui, mano. Eu vou na mala. Pega o pior aqui, mano. Fica na mala. Fica na mala. O que aconteceu? Como que RP é doido, né, gente? Eu achando que já ia sair. Faz a boa. Vai, seus cavalos. Ai, é combinado isso daí. O pauzinho vai lá roubar as casas. O cara vê combinado. Todo mundo f***do agora. É soro. Ai, ai, ai. É a maldita ambição. É isso mesmo. É de majestade, bagulho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.